Com a volta às aulas, a compra do material escolar, por exemplo, não deve ser a única preocupação dos pais. O peso da mochila que a criança está carregando também precisa ser observado. De acordo com a Academia Americana de Pediatria, o peso é importante variar entre 10% e 20% em relação ao peso corporal da criança. Existem aquelas crianças que ficam muito no computador, crianças mais de apartamento, que tem pouca massa muscular. É muito importante ficar o mais próximo de 10% do peso possível. Já aquela criança muito ativa, que faz muito esporte, tem mais um pouco de massa muscular, você pode até ousar um pouquinho e chegar a 20% do peso. A hora de reunir o material escolar novo é um momento de empolgação para muitas crianças. Tem mochila e caderno do personagem favorito, uma variedade de lápis de cor e canetinhas, que muitas vezes não são necessários todos os dias na escola. E é na hora de montar a mochila que muitos erros acontecem e podem comprometer a saúde do estudante. As crianças querem levar nos primeiros dias de aula tudo o que ela ganhou. Então é muito importante os pais olharem e observarem muito bem quais são as matérias que elas têm no dia e colocar só o material do dia. É muito importante também evitar esses excessos e evitar brinquedos em excesso também dentro da mochila, que vai junto com a lancheira. Então o peso sempre é 7. Muitos pais, eles colocam o material de qualquer jeito ou até a própria criança coloca. A mochila muito pesada obriga a criança a fazer um esforço maior do que ela poderia suportar. E o corpo, cedo ou tarde, vai sentir as consequências. A vida escolar é muito longa e a consequência pode se tornar aguda. A criança pode ter dor, dor na coluna, dor muscular ou articular. E isso pode ser a nível crônico, ela pode ter até problemas de coluna, como hiperlordose, hipercifose, escoliose, que é muito comum, ou até mesmo a hernia de disco. Uma das orientações para evitar danos à saúde é o contato direto com a escola, que pode ajudar com a informação de qual material é necessário para cada dia. Nunca tenha um caderno só para todas as matérias. O ideal é ter um caderno para cada matéria, para evitar esses excessos de peso. Outra coisa muito importante também, com relação à organização dentro da mochila, sempre coloque próximo das costas os maiores livros e os mais pesados. E sempre o peso tem que estar inferior para as costas. Então, apoiada nas costas, primeiro vão os livros e cadernos maiores e depois os mais leves e menores. Ana Luiz alerta que a mochila deve estar ajustada corretamente, onde o fundo se alinhe na altura da lombar da criança. Além disso, alguns modelos de mochila podem contribuir com a prevenção de lesões. E é fundamental também crianças até 5, 6 anos usarem a mochila de rodinha. Agora, tem uma observação que é o seguinte, se na escola da criança tiver muita escada, porque tem muita escola que tem muita escada, você tem que lembrar que a criança vai ter que carregar aquela mochila, pode ser que não seja interessante. Hoje eu trouxe até um exemplo para vocês de uma mochila que ela tem rodinha e é a mochila de apoiar nas costas. A gente tem alguns tipos de mochila, é muito importante os pais observarem a largura das alças, se tem as duas alças para equilibrar o peso em relação à criança. Uma mochila de uma alça só, ela não é interessante, uma vez que a criança às vezes segura de um lado só a mochila, e isso pode causar uma escoliose no futuro e dar uma lesão, aí talvez até irreversível. São pequenas atitudes que podem fazer grande diferença para a vida das crianças e tornar a volta às aulas um momento ainda mais agradável e cheio de saúde. Legenda Adriana Zanotto